Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Leandro do canal Léo Sorte, que é hoje que eu enfrento a Hidra, tá? Sente. É hoje, eu só tô chegando lá no Piomatela e com o Piomatela eu só vou direto nela e só ter roto, tá? Eu preciso tomar essa porção de resistência se não for morrer fácil pra ela, que ela consegue matar muito fácil. Com a porção de resistência eu vou ficar praticamente mortal pra ela. Então vai ser essencial a porção de resistência, que com a porção de resistência, eu só falei, né? Tá, então vambora. Eu tô com medo de morrer. Uta! Depois, ah, não tem nada. Olha! Pronto, tá. Eu sou o Fê. Eita! Vai ser agora. Essa porção dura praticamente o vídeo todo. Eu vou tá com ela. Então, bora lá. Eu não preciso mais do mapa, ó. Só tá indicando antes que a Hidra está. Vai! Hacemos o Pioma. Agora eu não levo tanto nesse Pioma. Sabe por quê? Por causa que eu também... Ai! Vou ficar preso. Eita! Faltou o cogumelo vermelho. Eu tava precisando pra fazer um ensopato. Sabe o cogumelo? Calma. Tá me enroscando em tudo. Foi lá naquele cogumelo. Aí eu só pego de novo. Por causa que eu brinquei alimentação. Por causa que eu fui morrer de fome, ó. Tá vendo? Pronto. Eita! Isso é madeira. Deixa eu pegar madeira. Fala que isso é madeira. É madeira. Pelo visto, né? Cabe-se madeira. Madeira! Eu acho que serve pra fazer ensopato. Deixa eu juntar. Deixa eu colocar minha pancata de trabalho aqui. Eita! Que susto! Aquele fogo. Deixa eu fechar aqui. Tá. Aí eu só faço o ensopato. Fizemos nosso ensopato. Pra quem não sabia, é assim que faz o ensopato, tá? A Ythra. A Ythra também tem o Vita. Ela deve estar morrendo em algum lugar. Cadê a Ythra? A batalha contra a Ythra. É agora. Sente. Você aqui. Ficou esperando o tempo todo por este momento. É agora. A grande batalha. Eu não vou morrer, com certeza. Né? Deixa eu matar isso daqui. Mata. 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 Matei. Tá. Aqui é a Ythra. O corcumelo é essencial. Faltou mateira. Deixa eu pegar mateira aqui. Eu só faço de novo outro corcumelo. Vai ser rápido. Por causa que eu tô ansioso pra batalha. Tem que vocês estão torcendo? Eu ou Ythra? Eu tô torcendo pra mim. Deixa eu fazer aqui o ensopato. Pente aqui onde tinha um corcumelo vermelho. Eu tenho. Deixa eu ver. Tô correndo. Pente. E aí, Ythra? Uma cabeça? E esse, né? Mata. Tô matando. Calma. Matei. 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 Tá. Vamos. Agora. Vai ter nela. Ai, ela não... É na cabeça. Calma. No momento ela... Olha o buraco que ela fez. Sinistro. Tá. Calma. 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 Que eu tô... Deixa eu bater aqui. O que que tá me batendo? Ela consegue me matar, Seth. Ela consegue me matar. Então, mas como eu não sou tão forte. Mas se eu for derrotar ela... Sai, chumpi. Nossa. Sai, chumpi. Ataca pra mim aqui, chumpi. Valeu. Aí, travessa o doto, viu? Ouviu o som que ela fez? Toma, chumpi. Mata. Eu vou morrer de fome. Sai. Meu Deus. Eu posso morrer. Eu tô com muita pouca fome. Valeu. Matou pra mim. Mata. Tô matando. Vamos matar a Koraitra. É o seu fim, Nitra. É hoje que a Nitra morre. Calma. Come. Vou comer. E a Nitra? Eu acho que essa espada tá... Hit de lance. Deixa o patê na cabeça dela. Agora sim. Eita. Vou morrer. Calma. É só o patê. Eu vou patê aqui do outro lado. Se for patê na cabeça, que ela pede mais fita. Matei? Não. Tchau, Nitra. É o seu fim. Tchau, Nitra. Eu tô com fome. Tá, deixa eu comer aqui. O que é que a Nitra tampou? A Nitra tampou, ó. Hã? Susto. Pensei que a Nitra ressuscitou. Falei, a Nitra ressuscitou. Bora comer. Comemos. Conseguimos a incineração. Ó. A Nitra tinha a incineração. Sente. Tá, deixa eu vir aqui. E agora é só. Faltam três pós. Tá. Mas, bom, pessoal. Se gostamos do final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta o like. Inscreve no canal. Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fui. Tchau. 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 Tchau!